Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje o nosso programa é Escolhas e Consequências É a equipe do Centro Espírita União Gisela e Dr. João O tipo de escolha que fazemos Nos identifica como espírito? A boa escolha é característica do tipo do espírito? Gisela É porque é a tal história Às vezes numa só encarnação Você escolhe duas, três coisas É bom não escolher muitas Porque nós não damos conta É, mas pra cá é uma porção também Vai ter que vir muitas vezes mesmo Dona Nena, basta a gente olhar pro planeta Pra gente entender essa questão Olha a diversidade que nós temos De pessoas Em condições difíceis Muito difíceis Quantos problemas nós temos hoje Que são resultantes de opções Que a humanidade vem tomando A gente vai, reencarna Comete os erros Volta, desencarna Volta e vai e vem Tropeçando mais ou menos Nos mesmos buracos Mas até que a gente consegue Sair do buraco Então a gente está em níveis diferentes Num planeta numa situação tão difícil A gente já vai entender Que tudo que está aí É resultante da nossa escolha Porque nós ainda somos criaturas inferiores Se a gente pensar numa escala evolutiva Espiritual A gente vai entender Então, quando nós tomamos Uma escolha correta Quando alguém Não vou falar tomamos Porque eu não sei se nós tomamos Sempre escolhas corretas O homem hoje está numa condição E que tem escolhas Acertamos algumas Erramos outras Uns erram mais do que acertam Nós estamos assim Mas a gente pode Eu diria Assim como se faz um exame de sangue Né, doutor João Pra ver se existe Anemia, infecção, coisa Nessas escolhas Eu tenho a impressão Que o mundo espiritual Também tem Uma coisa de exame Não nossa Será que aí predomina O egoísmo A vaidade Aquela coisa De poder A glória Será? Dona Nena O que caracteriza O homem atual Infelizmente É chamada Imperfeição Ou seja O que significa isso? Significa Que o mal É natural Do homem O bem É intencional A nossa zona de conforto É o mal Né, doutor João? Agora a gente pergunta O que é o mal? O mal é querer o bem Só pra nós Ou seja O egoísmo O orgulho E fundamentalmente A ignorância Então O homem Neste momento Ele faz escolhas Dentro do seu limite E essas escolhas Dentro do seu limite Ele acha que ele está agindo corretamente Porque ele Pela sua ignorância Ele não consegue ver a verdade Jesus colocou Conhecereis a verdade A verdade vos libertará O homem Ainda é ignorante Ou seja Ele vai errar Errar Obrigatoriamente Nas suas escolhas Até acertar Até acertar É por isso que Gisela colocou Nós vamos passar Muitas encarnações E muitas encarnações Pra atingir nossos objetivos O progresso é lento Gisela Há espíritos Que nos ajudam A escolher Ou tomarmos decisões Por nossa conta E risco? Dona Nena A influência dos espíritos Em nós É quase 100% Das nossas ações Não é? É Agora a responsabilidade dos atos É nossa Porque veja Fala-se Ah, tem o livre-arbítrio Mas quem aciona o livre-arbítrio É a vontade Sim, sim Ó O livre-arbítrio É nosso Mas quem aciona Essa lei É a vontade E a vontade E a vontade está no espírito Está no espírito Então, dona Nena Então, ao você fazer uma escolha errada É a vontade É nossa Então, mas Dona Nena A influência dos espíritos Nos nossos Nas nossas ações É quase total Então, eles vão influenciar Tanto os bons Como os maus Dependendo da nossa vontade De nós abrirmos Os nossos canais A nossa sintonia Com os bons Ou com os maus Não é? Se nós Ouvimos As sugestões Daqueles espíritos Benfeitores Que sempre usar Em nosso recurso Se nós ouvimos Atendermos a essas sugestões Por intuições E tudo mais Nós vamos escolher corretamente E o sucesso É responsabilidade nossa Mas você falou um ponto Mas Se aquele que nos aconselha Não tem um nível E o espírito é inferior Ele aconselhou a escolha De quem é então Ele pode recusar, dona Nena Mas se nós somos iguais a eles Por afinidade Se aceitarmos a sugestão O risco é nosso O nível de responsabilidade Nessa escolha Nós vamos perguntar Mas você é bom ou ruim? Dona Nena Tem uma lição No livro Pensamento e Vida Do Emmanuel Que chama Associações Onde Nós nos associamos E ele mostra com detalhes Convido as pessoas a lerem Nós nos associamos Aquilo que nos interessa Pois é O egoísmo Quando eu mando Um pensamento De interesse Em determinada área Aquela área me atrai Porque eu me vinculo Àquilo que Paulo chama De nuvem de testemunhas Que não serão virtudes Se for um espírito infeliz Só tendo virtudes É que nós ouvimos Um espírito benfeitor Nos aconselhando As escolhas Então a escolha é sempre nossa Ou seja As pessoas podem ficar com medo Ah, os espíritos vão comandar mim Não Eles vêm te comandar Se você escolheu bem E vão te comandar Se você também escolheu mal Mas você escolhe o caminho Você falou uma coisa correta Porque depende da ignorância Do conhecimento Das vivências da pessoa E aí tem o grau de comprometimento Que é proporcional Ao grau de conhecimento Que você tem das coisas Pois é, mas por que ainda Com todas as orientações Com tudo que recebemos Optamos por errar É a escolha de errar Ou a escolha de vir Então, porque nós ainda não somos Nós não somos grande coisa Como espíritos ainda É porque nos ajudam Mas ainda assim Às vezes nós estamos No local Igual que a criança Que o pai fala Não mexe aí Porque tem perigo Nós estamos assim Não mexe aí Porque tem perigo Mas a criança mexe até Aí ela leva o choque Porque ela quis Dona Nena Escolheu André Luiz é bastante claro Nesse sentido Ele diz assim Qualquer pessoa Que tem mais que duas semanas De evangelho Não precisa de orientação Do plano espiritual Sem dúvida Por quê? Vai assumir seu erro Jesus está há mais que dois mil anos Que trouxe todo o conhecimento dele E ele se classificou como mestre Ou seja, como professor É lógico Nós aprendemos com Jesus Ou não? Essa é a pergunta que se tem Vem a doutrina espírita A revelar novas realidades Nós estamos aprendendo Com a doutrina espírita Que está mostrando a realidade Não é imaginação É o concreto Não Então André Luiz diz assim Olha Todos nós Nos damos ao direito de duvidar Mas raros Se dão ao direito de auxiliar Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas Associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Com Gisela e Dr. João Quando e onde se dá Ou se dará O ajuste destes erros que cometemos Por quê? Aqui nós podemos justificar Mas era lei Mas eu faria segurado pela lei Mas e desencarnamos? Nós vamos justificar que era lei? Por isso que nós erramos? Não, dona Lina A gente erra por ignorância A responsabilidade é na proporção Do nosso conhecimento Não é? Inclusive a nós que temos Esse conhecimento da vida espiritual Muito mais responsabilidade cabe Não é? Agora sim Onde vai se dar um reajuste? Como é que eu vou me acertar? Porque Deus sempre dá as oportunidades Que nós precisamos para nós acertarmos Claro Sempre Sempre vamos ter Ainda que seja doloroso Ainda que demore muitas existências A gente vai ter Que o remédio seja amargo Então, onde? Às vezes é amargo demais A gente acha que é amargo demais Mas tem uns motivos Onde nós vamos ser colocados No lugar onde nós vamos ter As oportunidades que nós necessitamos Para aprender a não errarmos mais Isso pode ser até depois do desencarno A gente tem as fases difíceis também Para adaptação Nós podemos encarnar num lar Que não é um lar de muita moral, digamos Nós podemos encarnar numa cidade difícil Numa periferia Numa pobreza Numa situação de grandes necessidades Podemos encarnar numa África Pois é Você tocou num assunto Mas é a doutrina que explica Os espíritos começaram na África E a ciência também, né, doutor João? Com certeza A África é riquíssima Tudo é muito rico Riquíssimo se estudarmos Estas obras pensando Será que esses espíritos É por erro Que agora teriam que reencarnar Você diz agora Não necessariamente, dona Nena Às vezes encarnam nesses lugares Espíritos missionários E às vezes não precisa ser De grande nível de missionário Mas espíritos que vão lá Para ajudar Não necessariamente E cometeram erros Coletivamente Mas aquele povo que está lá Sofrido ainda De milênios e milênios de anos Se ali começou Vai ver que são aqueles Que impuseram a eles O sofrimento Olha o erro Isso não é uma pergunta Para a gente estudar e pensar Dona Nena André Luiz No Missionário da Luz Ele diz assim Um minuto de conversa com o mal Pode custar séculos de redenção E quantas vezes a gente oferece Ah, é só um pouquinho É só uma vez Agora Me agrada Me agrada Ou seja Neste momento Eu falo para as pessoas assim Eu sei o que é gostoso Mas eu me esforço Para fazer o que é certo Porque o gostoso Que é o prazer Que move o homem Que é o imediatismo Todos nós conhecemos Agora Gisela estava falando Na sua recuperação Em lugares difíceis Qual é o grau de dificuldade Nas pessoas que vivem na abastança Qual é o grau de dificuldade Na ociosidade Na ociosidade É um desafio muito grande Aqueles que tem Que detém o poder na mão E fazem mau uso do poder Olha que desafio Que dificuldade que essa pessoa tem Pois é É este o problema Que nós falamos da escolha Você escolhe uma coisa E você Eu ouvi por exemplo O pronunciamento De uma pessoa muito simples Que entrou na política E agora está saindo Realmente Veja bem Ele pensou que ia fazer alguma coisa Ele deve estar imaginando Estou fazendo muito menos E assumi Porque ganhei uma coisa muito maior Sem fazer nada Sem poder fazer nada Seria melhor que ficasse onde estava Porque isso é escolha Às vezes você escolhe uma coisa Que não pode remediar E você acha que vai fazer Bem As escolhas às vezes são estas Se eu tivesse dinheiro Se você tivesse dinheiro Você se afundaria mais Melhor ficar sem ele Com menos dinheiro Há um carro mais poçante Pior O carro roda mais Você aperta mais o acelerador E vai cometer bobagem Então Estas Escolhas Tão pronunciadas São consequências São independentes Das nossas más escolhas Olha dona Nena No plano espiritual No livro Missionários da Luz Existe um setor Aqueles que É permitido Escolher Que tem consciência Eles vão lá E fazem um planejamento De reencarnação Onde é colocado Para eles O conhecimento Limitado Da sua condição espiritual E é dado para ele Alguns objetivos Muitos lá no plano espiritual Cheio de arvores Arvorando-se Nas suas condições Ainda como espírito Fazem escolhas difíceis Vêm os mentores E falam Não Vamos deixar por menos Vamos devagar Vamos deixar por menos Mas assim Tudo que nos acontece Aqui Dona Nena Ele demanda Um planejamento Mas o nosso papel Aqui na terra Nesse momento É muitas vezes Piorar Atrapalhar o planejamento Obrigando os nossos Amigos espirituais A nos darem Condutas alternativas Os chamados plano B Para nos salvar A existência Porque nós não Prestamos atenção Nas responsabilidades Mínimas De cada dia Que nós temos Para realizar Sem dúvida Falando Que nós falamos agora Da África e do Oriente Muitos Fugindo da África E do Oriente Para a Europa Por exemplo São continentes Mais próximos Quem são esses espíritos Eles erraram mais Que os outros Por que sofreram Tanto Imigrando assim Então Dona Nena Olha só Quando a gente olha Ver uma pessoa Que está sofrendo A gente é felizardo Vamos falar sério Nós somos felizardo Dona Nena Não nos falta nada A maioria das pessoas Que a gente conhece Mas existem pessoas Que vêm Numa situação Muito difícil E somos infelizes Exato Mas não é porque Nós não tenhamos Cometido erros E não tenhamos Dívidas Ou acertos A fazer E não é porque Aquele que está sofrendo Agora Um coitado Que está numa condição De necessidade Até de alimento Que não tem Para dar para os seus filhos Não é ele Que errou mais Do que a gente Nós não podemos pensar assim Porque há quem pense Ah, está sofrendo Porque merece Porque fez alguma bobagem Na encarnação passada É uma frase Que a gente até ouve bastante Mas o que são? São pessoas Que estão ali No lugar certo Para se acertarem Aqui eu falei agora De pouco A África e a Ásia Foram Os povos asiáticos E africanos Foram explorados Abusados pelos europeus Historicamente Não é? Histórico Os piratas Roubaram deles Não, invadiam Tiravam tudo Olha, visite os museus Na Europa Nós até estamos comprometidos Também Por causa da escravidão Um dos nossos grandes compromissos Visite os museus europeus Para ver os museus Ao espólio Ao roubo Então eles foram roubados Vilipendiados Enfim Agora Quem não garante Porque a gente fica pensando A senhora disse no começo Vamos refletir nessa coisa A gente não vai dizer Não, eles estão lá Tem que sofrer Pronto Nós temos que agir como cristãos Certamente entre eles Existem esses invasores Esses usurpadores Esses que abusaram das mulheres Lá naquele continente E que estão hoje Colhendo os frutos Das suas escolhas No passado Entende? Agora como cristãos A gente tem que entender E acolher Nós temos que acolher Até aonde se permita Porque eles estão também Comprometidos com a lei divina Sim, sim Dona Nena Certa feita Quanto o folclore Do Centro Espírita União Que perguntaram ao Chico Por que que determinadas pessoas Que vêm aqui Pedir sua bênção, né? Tirar fotografia junto contigo São pessoas assim Muitos metidos na política No poder Fazem tudo errado E para eles a vida dá certo E para nós que lutamos E tentamos fazer o bem Nos pautamos a vida Num caminho de mais retidão A vida é muito difícil O Chico falou Pois é, meu filho Eles estão plantando E nós estamos colhendo Esse povo que está mudando Para a Europa nesse momento Exerce vários papéis E não um só Primeiro eles estão colhendo Obviamente porque a justiça divina Não falha nesse sentido Mas eles também estão estimulando O europeu Em muitos aspectos No aspecto fundamentalmente Da solidariedade De dividir E tirar o europeu Da zona de conforto Que ele se encontrava De ser o melhor lugar do mundo É verdade Então eles vão ter que modificar Ou seja Depois de Deus Somente a dor É capaz de mudar o homem Agora, com a evolução do planeta E a necessidade de reencarnar Como procede o plano espiritual Doutor João responde Superior para colocar espíritos Em experiências regenerativas Ó dona Helena Tem dois aspectos Nesse sentido Andra Luiz nos diz Que existem dois tipos De reencarnação A encarnação Chamada De simples Progresso Ou seja Processo simples De evolução E existem As encarnações Regeneradoras Essas encarnações De simples progresso Imediato Elas não tem influência No meio Exigem apenas A benefício da pessoa E eles se colocam Assim Para aprender habilidades A requacionar Pequenas coisas Para se preparar Para uma encarnação Posterior Já as chamadas Reencarnações Regeneradoras Elas São planejadas Com cuidado E esse planejamento Do cuidado É imenso Se nós lembrarmos Que Jesus Montou o planeta Terra Há quatro e meio Bilhões de anos Onde ele era O comandante Disso tudo E ainda permanece Como gerente da Terra Ele preparou detalhes Para quando nós viéssemos A espiritualidade Prepara tudo Para nós Maltos Algum tempo atrás Falou que não ia ter comida Para a população No ano 2000 Hoje Hoje Infelizmente Sobra comida Em determinados lugares E falta em outros Os lixos são ricos Aqui no nosso meio E em determinados países Chamados de primeiro mundo Mas a espiritualidade Prepara tudo Prevê tudo E certa feita Foi colocado Para o próprio Kardec Se eu não tivesse pensado nisso Eu não te amava E o plano espiritual Jesus nos ama E ele prepara tudo Para que a gente encontre O melhor lugar Para que a gente desenvolva O nosso aprendizado Sem dúvida Gisela Nesse contexto É lícito O controle da natalidade Que opções terão Os espíritos Que precisam reencarnar Porque quanto mais Nós sabemos O progresso A intelectualidade E predomina muita coisa Sem a necessidade De tanto espírito vir Reencarnar Isso é verdade Dona Nena E até o Chico Xavier Colocou Foi no pinga-fogo Quando começaram Começou o uso Da pílula anticoncepcional Toda aquela polêmica toda Ele falou Não Melhor isso Do que Cometer um crime De aborto Por exemplo Dona Nena Se a gente observar A população da Terra Tem aumentado Não tem faltado Posto Para acomodar Esses espíritos Que estão necessitando Encarnar E a gente não pode Não pode Esquecer Que a espiritualidade Superior Eles tem recursos O universo é muito grande Exato Não E eles tem Capacidade de alocar No lugar certo Onde é necessário A casa do meu pai É muitas moradas Muitas moradas Não E mesmo Mesmo na nossa morada Doutor João Nós é que temos Muito restrito A nossa visão Então Você falou Das reencarnações Os dois tipos Doutor João Mas veja Por exemplo Nessa Nessa polêmica Que nós estamos vivendo Na atualidade Dos embriões Não é que tem espíritos Ligados aos embriões São períodos Que são aproveitados Pelos espíritos Que estão ali Então existem Muitas formas De Recursos Que o plano espiritual Superior Recorre Que vão colocar As pessoas Dentro das necessidades Agora falando em embriões E a necessidade De reencarnar Esse projeto De estudo Já não seria Uma limitação De reencarnações Aqui na Terra Ô dona Nena A limitação De reencarnação Aqui na Terra Ela vai se dar Fundamentalmente Pelo aspecto Evolutivo Do espírito Moral É pelas migrações Jesus foi muito claro Nas suas bem-aventuranças Que disse assim Os mansos E pacíficos Herdarão a Terra Ou seja Aqueles que estiverem Preparados Para permanecer na Terra Porque a Terra Queira ou não Senhores É um planeta maravilhoso É lindo É bom Tem muita coisa Aqui na Terra Nós é que mal aproveitamos Ou pervertemos Os recursos da Terra Usamos mal Então É assim Muitos Aqueles que não estiverem preparados Já começaram As migrações Para levar esses espíritos Para fora da Terra A planetas mais inferiores Mas Aqueles que aportam a Terra Trazem progresso Sim Então A população é dinâmica Nós não podemos pensar No aspecto miúdo nosso Sabemos Mais uma vez O plano espiritual É vigilante E tem planos Dos quais nós desconhecemos Gisela Que compromisso Temos com o meio ambiente Que planeta Vamos herdar Doutor João Estava falando Do Os mansos Herdarão a Terra Nós vamos herdar O planeta Do jeito que nós estamos Entregando Ele e Dona Nena É um ciclo Reencarnatório Nós vamos voltar E vamos pegar o que largamos Sem dúvida Vamos que largamos De sujeira Ou de coisas boas Que nós tivermos construído Sem dúvida Então depende de nós A existência futura Depende de nós Doutor João No momento Tem se ouvido Muito a frase A sociedade Está doente Esse estado De doença É necessário É crônico Olha O homem está doente No sentido De nós observarmos Que ele não tem educação Ainda De que ele não tem Processo evolutivo Ainda Mas ele está crescendo Está melhorando E nós devemos ser Positivos Nesse sentido E saber que Nos é dada oportunidade É que O mal Aparece mais que o bem É verdade Muito se melhorou Aqui na terra Dona Nena Ontem Nós tínhamos feudalismo Ontem Nós tínhamos a escravidão Prossegue outras formas De escravidão Prossegue outras formas De domínio E submissão Mas se melhorou muito Hoje a lei Ontem Se matava com facilidade Segundo O suporte Da dita lei Hoje Se responde Com mais responsabilidade Ontem Se ocultava Os desvios Hoje se aparece Nas mídias Então O mundo melhorou O homem Está doente Nesse momento Mas ele se encontra Em franca recuperação Vida além da vida Chega ao seu fim Com esta mensagem De alegria E de otomismo Que o doutor João nos dá O mundo melhorou Até a próxima semana Se Deus quiser Com vida Além da vida Música 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 Legenda Adriana Zanotto